Nós estamos diante do Edinho, né, que é o filho do rei, que é o príncipe, e que não tem como escapar, meu velho. Você ouve o Edinho falando, você fica ouvindo o pai dele, entendeu? Porque é a mesma voz, ele sabe disso. E tem o sangue do rei, porra, entendeu? Não tem como, né, jogou bola, foi jogar no gol. Então, imagine você, que destino do Edinho, ele foi de ser goleiro. Como é que é ser goleiro, filho do Pelé? Qual foi a loucura que passou na sua cabeça? Luiz, muito bom te ver também, meu irmão, saudades. E tivemos realmente momentos aí, encontros ao longo de toda a nossa trajetória, e é muito gostoso estar te encontrando de novo. Rapaz, eu vou te falar, é por incrível que pareça, e como todo mundo presume, mas não foi uma loucura. Foi uma situação muito natural, não foi uma vingança que eu tinha a raiva do meu pai, pra judiar dele. Mas, se não, eu me tornaria árbitro, eu acho, se fosse mesmo pra pegar, né, pra deixar ele louco. Mas, enfim, rapaz, é uma coincidência, é uma coincidência da vida, eu, que minha vida sempre foi pautada no esporte, desde os meus 5, 6 anos de idade, eu pratico esporte competitivo. Mas, por ironia do destino, eu cresci nos Estados Unidos, né, apesar de ser brasileiro, e ter nascido no país do futebol, ter o rei do futebol como pai, a minha, o meu início de trajetória no esporte foram com os esportes tradicionais americanos. Então, eu jogava basquete, beisebol, futebol americano, né, então, dos 6 até os 14, 15 anos, eu só pratiquei esses esportes, rock no gelo, lacrosse, é um esporte tradicional americano também, jogado no campo, com bastão e tal, enfim. Então, eu tinha, assim, uma... era muito eclético, né, a minha vida no esporte. E o futebol, eu joguei muito pouco, bem no início dessa trajetória, ainda com 7, 8, 9 anos, no time do colégio, e depois, como ainda não havia o futebol nos Estados Unidos, futebol profissional, e não era um esporte popular, até sofria um certo preconceito. Eu tinha vergonha de falar que meu pai era jogador de futebol para os meus coleguinhas, para os meus amigos da escola, porque ele já era aposentado, ele ainda, né, não estava atuando mais, então, não era aquela figura do atleta. Então, era uma história que eu contava, ah, meu pai foi jogador de futebol, e eu contava também por baixo da voz ali. E, assim, a coisa mais irônica, né, o melhor jogador da história, e eu era envergonhado de admitir isso. Então, enfim, aí, como eu falei, fiquei um pouco longe do futebol, e aí, com 15, 16 anos, eu vim ao Brasil, eu vim com uma certa frequência, praticamente uma vez por ano, passava um período muito curto, até os garotos, o treinador falou, que posição você joga? E eu travei, porque eu não jogava bola, então, eu falei, não sei, e aí, pensei, né, então, quando eu estava até o grupo do Juvenil, naquela ocasião, eu estava treinando fora, então, eu e meu tio ficamos aguardando na vila, foi onde eu fiquei assistindo o treino do profissional, até o retorno da garotada do Juvenil. Então, eu, naquele momento, eu vi no canto ali, os goleiros treinando separado, e eu curti demais, porque foi uma coisa, um processo muito mais semelhante aos que eu estava acostumado, o treinamento de goleiro é muito mais rígido, né, mais repetitivo, né, o modelo ali, o processo com os treinamentos do futebol americano, do beisebol, né, mais específico, né, bem técnico. Então, eu falei, aí, na hora, me deu um estalo com o treinador, eu falei, ah, eu sou goleiro. Aí, o meu tio olhou pra mim assim, o treinador olhou pra mim assim, falou, mas você é goleiro? Eu falei, é, sou goleiro, sou goleiro. É, tudo que não me garantia, será? Eu não sabia jogar, aí eu também não queria falar isso. Então, eu já, moleque, né, sabe, moleque é meio orgulhoso, tá cabeçudo, e, então, eu falei, eu sou goleiro. E fechei a cara. E fui, comecei a treinar no gol, rapaz. É, mas foi muito saboroso saber que, que essas histórias que você contou, eu tenho certeza que isso aí vai ser do maior interesse pras pessoas que vão nos ver aí. Você já faz de trabalho. Parabéns, Edinho. Obrigado. Obrigado.